Boa tarde, Danilo. Boa tarde para o pessoal. É um prazer aqui para a gente estar aí com vocês, conseguir compartilhar alguns cases que a gente realizou aqui, junto em parceria com a SKF. E vamos, sem delugar mais, vamos já para a apresentação importante. Pessoal, aqui o case que a gente vai apresentar, né? Sobre o estudo de melhoria do ventilador de ar secundário da caldeira HPV, né? Esse case foi realizado pelo time da confiabilidade da área da Raízen, do Bioparque Univalen, situado em Valparaíso, em São Paulo. E eu vou trazer aqui um pouco de alguns números, né? Com relação para o pessoal conhecer um pouco mais a Raízen. A Raízen é uma empresa nova que, em 2011, ela foi fundada a partir de um joint venture entre a Shell e a COSAM, entre esses dois grupos, né? E é um grupo, somos uma empresa integrada de energia, produzimos e comercializamos etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia. Aqui, trazendo alguns números para conhecer um pouco mais a nossa empresa, a gente tem uma dívida de 10,7 milhões, somos a quarta maior empresa de faturamento no Brasil, somos a segunda maior empresa distribuidora de combustíveis no Brasil, temos 35 unidades bioparques de produção de bioenergia e plantas de etanol, e temos mais ou menos 1,3 milhões de hectares nas áreas de agrícolas de cultivo, né? Temos mais de 70 bases de distribuição e 70 bases de abastecimento em aeroportos, né? Bom, aí também a gente tem um pouco das, mais de 1.600 de lojas da Shell Select, e um pouco assim nós geramos em torno de 1,5 gigobat de bioelectricidade, e temos em torno mais ou menos de 40 mil funcionários e funcionárias, né? Funcionários e funcionárias. E nessas, em nossos negócios, são mais de 800 mil pessoas impactadas com nossos negócios. Então, aí vamos para nosso estudo, né? Nosso estudo está focado na parte de engenharia de aplicação e reengenharia de ativo, né? Então, estamos visualizando essa parte. Um pouco aqui de dados com relação a nosso equipamento. Nosso equipamento é um ventilador secundário, o BT-8011, da caldeira HPV, né? Então, a gente tinha um problema de, consecutivamente, falhas no colamento dos bancários, tanto LA e LOA. Esse ventilador era um ventilador Halden, era um modelo BAC-X. Nossa rotação era em torno de 1.780 RPM, né? Com inversor, tá? O sistema, nosso mecanismo era um mecanismo da SKF, SNH, os mancais, SNH-524, com lubrificação a graxa, rolamentos 22, 22, 24, EK-C3, né? Autocompensadores. E a gente utilizava um lubrificante da Movicera HC-100, né? Esse equipamento era um equipamento crítico, né? Era um equipamento crítico A de nosso processo, tá? Um pouco de nosso cenário, né? Quando a gente iniciou, antes de iniciar esse estudo, nós tínhamos, em torno, na safra passada, em oito meses, nosso MTBF era de 48 dias, MTTR de 3,86 horas, né? E mais de nossa perda de faturamento chegou, com relação a esses problemas, a gente chegou a 2,2 milhões. Então, quando a gente fala um pouco, né, do ativo, comparado na curva BF, nosso equipamento já iniciava a safra com uma falha potencial. Então, nosso equipamento já vinha com uns aspectos, com uma tendência de envelope no mancal. Se vocês olharem aqui na parte do aspecto, desde 2011, né? 2012, a gente já tinha em estado de alerta, em estado crítico. E 2021 foi um ponto onde a gente já ficou com uma falha mais acentuada, né? Então, aqui, com a parte dos aspectos do mancal do LOA e mancal-LA, a gente podia, nós podemos enxergar aqui no aspecto de envelope de aceleração no mancal-LA com falha no BPFO, já era visualizado. e também a gente podia enxergar uma falha no LOA com falha de FTF, né? Na gaiola. Então, esse era um cenário que a gente começou a tratar no 2021. Aí, a situação, né? A situação, como durante a nossa safra, era nos homens de falha, a gente tinha alta temperatura, chegou a mais de 100 graus, tínhamos falha de lubrificante, a gente, em uma intervenção, quando a gente analisava os rolamentos, podia haver os anéis externos, elementos rolantes, e gaiola, já com problemas. Falha nas gaiolas de elementos rolantes, né? Já, também a gente conseguia enxergar corroção dos contatos do mancal-LA, devido a acento irregular. Então, esse era aí algum dos problemas. E aqui, na parte de carga axial excessiva, é um dos lados do anel interno, né? Então, esse era um dos fatores, quando a gente analisava das nossas falhas. Aí, o Rogério vai explicar um pouco, vai entrar no estudo, né? É com você, Rogério. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar sequência aqui, então. Eu sou gestor de confiabilidade aqui do Biopark, Univali da Raiz. Qual que era o objetivo do estudo, né? Era melhorar a performance do equipamento e eliminar possíveis modos de falha, né? Com a aplicação atual. Então, a gente estaria avaliando esse arranjo atual, né? Fazendo as propostas de modificações, melhor a performance do equipamento rotativo, eliminação e medicação dos modos de falha apresentados e aumento signo negativo do MTBF, né? Esse estudo foi feito junto com a SKF. E dando sequência... Peraí. Pronto. Vamos lá. Então, como que foi? A gente, junto com a SKF, fez a simulação no software SKF Simple, né? Em que a gente ofereceu todas as informações para eles, o ventilador, os mancais. E com base nessa análise junto ao software, foi identificado dois modos de falha, né? Que foi a carga mínima, que estava fora do exigido para o arranjo, e o fator de viscosidade de capa também do lubrificante. Se a gente analisar, a gente tinha um limite de carga mínima de 7,5 kN, e a gente estava com o arranjo em 6,3. Ou seja, a gente tinha uma carga menor do que a aceitável para o arranjo. E tanto o mancal LA como LOA, né? Eles apresentaram um fator capa abaixo de... Acima de 4. Ou seja, a gente tem um limite recomendado pela SKF de 4, e nós estávamos trabalhando acima. Então, com esse fator capa aí, a gente tem um aumento maior da frição, e, consequentemente, também temperatura, que foi observado nos slides anterior, que a gente estava trabalhando aí até 100 graus para esse tipo de rolamento. Dando sequência. Então, avaliando os modos de falha de forma separada, né? Nós temos uma avaliação de carga mínima para esse tipo de rolamento a essa rotação. Com aplicação de graxa, a gente teria que ter uma carga mínima de 7,6 quilo-newton para graxa. Para óleo, para esse mesmo arranjo, a gente teria que ter 4,95. E observando a tabela abaixo, com a análise feita junto com a SKF, a gente percebe que o mancal lado acoplado, que é o bloqueado, ele estava dentro da carga mínima exigida. Mas o mancal LOA, né? Que é do lado do rotor, ele estava abaixo da carga exigida para a graxa. Então, leva à conclusão que a melhor aplicação para esse arranjo seria a lubrificação a óleo. A graxa estava sendo insuficiente. Analisando também o segundo item, que seria o fator de velocidade, considerando o manual da SKF e a dimensão do eixo em relação à velocidade, a gente observou que o outro mancal, o LA, o lado acionado, ele estava ultrapassando o limite recomendado. E, devido a esse limite, o recomendado seria o rebastecimento contínuo com o lubrificante, que seria no caso do óleo. Esse mesmo fator de velocidade, acima do limite, ele também gera uma aceleração G, maior, e um aumento de temperatura. Valores desses também foram observados nas nossas análises preditivas de vibração e na sensitiva de temperatura também. Então, com esses dois modos de falha, a gente pôde avaliar que condizia muito bem com a situação que a gente está vivenciando aqui. Passando para o próximo slide. Aí, qual foi a solução em conjunto com a SKF para poder mitigar esses modos de falha? Nós manteríamos os mesmos rolamentos do projeto original, que é o 2224. Fazendo uma análise da carga mínima e o fator de velocidade, a recomendação era banho por óleo, e o óleo sugerido foi o ISO VG68. E nós tínhamos duas opções de aplicação de mancais disponíveis no mercado. O primeiro mancal era o mancal SONL 224-524, que a gente precisaria fazer uma modificação aqui na altura da base, rebaixando 30 milímetros. Só que a gente tinha uma maior disponibilidade no mercado, e o custo também era mais viável. E também a segunda opção era o mancal SNL 224-524-Turu. Esse a gente não precisaria estar fazendo uma modificação da base, mas em relação aos distribuidores do mercado, ele era um pouco mais difícil de ser encontrado, e o custo dele é um pouco mais elevado. Diante desses dois cenários, a gente optou pelo SONL. Mesmo tendo a modificação da base, nós fizemos um planejamento na parada geral, e poderíamos fazer a substituição dele. Agora eu vou passar a voz para o Carlos da sequência. Então, pessoal, com relação a esse case, a gente bota um planejamento. Se um planejamento adequado, a gente não ia conseguir realizar toda essa execução. Então, teve a parte de projeto, de modificação da estrutura, da base do equipamento, a gente conseguiu fazer um planejamento adequado de materiais, com antecipação e com lead time, para a gente conseguir realizar no tempo adequado. E aí também, a parte de execução, conseguimos fazer várias reuniões com o pessoal, tanto da SKF, com o pessoal especializado, para ver ajustes, para ver procedimentos, para ver os gaps que a gente tinha dentro da montagem. Então, aí a gente colocou o pessoal tanto de execução. Quando a gente traz um pouco aqui de resultados, a gente pode observar a redução de disponibilidade zero evento na safra 2022. A gente eliminou a MTBF, a MTTR, dentro da safra 2022. Temos redução de mão de obra em intervenções e no monitoramento do ativo. A gente conseguiu disponibilizar essa mão de obra para outras manutenções. A gente teve redução de material de consumo para intervenções corretivas, redução de custos. A gente não teve nenhum evento, então não teve nenhum custo no 2022 com relação a esse sistema. Os valores quando a gente vê no 2022 voltaram aos padrões de aceleração normal, conforme tabela padrão. E aí um ponto que a gente tinha como crônico era a eliminação de refrigeração dos mancais. A gente tinha um sistema montado no mancais para refrigerar quando a gente tinha alta temperatura. Então a gente conseguiu eliminar essa adaptação dos mancais. então aqui no gráfico podemos observar que está circulado em vermelho que em 2022 o equipamento ele trabalhou dentro dos padrões de vibração de aceleração padrões e não tem nenhum evento nenhum alarme no 2022 tanto mancao L.O.A. como mancao L.A. Aqui eu só quero agradecer teve bastante pessoal o time que realizou essa atividade é importante ressaltar que se o time não está preparado a gente teve várias equipes multidisciplinares para isso acontecer desde técnicos mecânicos planejadores projetistas o pessoal também da SKF envolvido e a gente conseguiu ter um éxito nesse case que a gente acabou de falar com vocês então aqui Henrique eu fico à disposição sobre alguma pergunta e aí